Bom dia, bom dia meu povo, olha pessoal onde eu estou, estou na feira livre de frutas e verduras de Itapetim, Pernambuco, é isso aí pessoal, fazer uma conteúdo hoje aqui para ver como é que está o movimento da feira, hoje que é 15, hoje é 15 de agosto de 2024, precisamente aqui 8 e meia da manhã, faz 9 horas, vamos fazer aqui um conteúdo aqui para mostrar como é que está o movimento da feira, no Paito Novo, você que não viu esse Paito ainda, é o Paito Novo da feira, é isso aí, vamos para a feira, eu tenho muitos, eu tenho uns comentários aí para responder pessoal, só vou responder na feira Itaperuá, um abraço aí para todo o povo Itaperuá, que estão correspondendo, legal mesmo, comentando, deixando joinha, a luta Itaperuá, eu acho que sábado eu estaria em Itaperuá, sábado, Deus quiser, aí eu vou mandar a luta para todo mundo lá, divulgar, nossa cidade Itaperuá, valeu, vamos para a feira, vamos ver a feira, seu pretinho, tudo bom? Aí vamos ver a feira, o movimento de hoje, né? Meio de mês, a feira, as compras é mais devagar um pouco, dia 15, mas feira boa, aqui sempre tem muita mercadoria, muita gente, movimento bom, muito bom aqui ó, vamos para a feira, olha a melancia, melancia vermelhinha, bonita da hora a melancia, melancia tá, tá muito boa a melancia, eita melancia, olha o tamanho dessa melancia, caraca, rapaz, olha a melancia, melancia, valeu lá, o comentário vai lá, vou responder, vou responder, primeira, ei, quanto custa essa melancia? rapaz, 20 quanto aí? 20 reais, quantos quilos? 20 quilos ainda, 20 quilos, mas rapaz, olha pra aí, 20 quilos na melancia, ei, é dessa cor aqui, poxa, é melhor, nessa qualidade aí ó, olha lá, 20 reais a melancia, valeu, valeu aí, primeira, primeira, primeira mesmo da hora aí ó, melancia, quem gosta de melancia geladinha na geladeira, olha aí ó, tomate, tomate tá no preço, tomate, tomate baixou mesmo, 4 reais tomate, olha a qualidade, muito bom, tomate de 4 reais, muito bom, muito bom, olha o bachão, banana, olha a banana, olha a banana bachão, olha o meu bachão, chega pra cá, chega, no preço aqui viu, tá de quanto hoje? hoje tá de 7, 7 reais, banana ouro, ouro, boa toda viu, banana ouro, a banana tá orando aí ó, é, orando esse cabureiro, primeira, esse, essa tá madura, é natural mesmo, natural, natural mesmo isso, é, é isso aí, valeu, vamos vender aí, vamos vender, vamos vender, vamos vender, vai banana primeiro viu, tem quase dado, a banana dessa tem o cabo descartado, tem o que comer né, tem o que comer essa daí, o banan dessa faz uma vitamina, fica satisfeito, essa aqui é lavada velha, essa banana, é, olha aí, é de 6, 7, é de 6 contos, 6 contos, 6 contos, mas tá boidinho, olha pra aí, olha pra aí, bota ele em pé assim, olha aí, ó, o bananão está topado, olha aí, olha aí, tudo bom, é a feira, é a feira, banana de 6 reais topada, banana da hora, vem pra cá, vem pra cá, manteiga, manteiga, manteiga do gado, queijo, esse é a feira, pessoal, se não quiser escolher, quiser comprar um na bolsa, a bolsa é que é barata aqui, a bolsa, olha a bolsa da tomate, olha a bolsa, uma bolsa dessa é bem 5 reais, viu, muita tomate, aí dá o que, dá uns 2 quilos de e meio de tomate, 2 quilos, olha a banca do queijo, olha aí, e o Coríntio do Norte, como é que vai? Outro time não, agora tem o Coríntio mesmo, viu, e aí, agora tá acompanhando o jogador, quem é que ele tá vendendo verdura, outro time verdura, eles tão desarrumados, rapa de taxa, rapa de taxa, esse é o local mesmo, o caseiro, não é o caseiro? É, tá de quanta peça? 12, 12 quanta peça? 300 gramas? É, 300 gramas, olha aí, balança nova, tá vendo, é? Nova nova mesmo, na caixa, tá abrindo, abrindo agora, papéis aqui, agora aí é boa, né, só pra ver se o povo vem comprar, né? Quanto uma bicha dessa? 300 pal, 300, 300 gramas, eita, você tá colado, agora é, quer dizer, é, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, boa sorte aí, que ela seja boa, e que a turma to usando, Valeu, valeu aí, e vai por isso, frutas e verduras, muito bom, muito bom, ó, muita fruta, muita verdura, muito, muito bom, muito bom, sorteio de hoje, tapetinho, olha aí, folha verde, folha verde, a barraca do ovo, bom dia, tudo bom? o ovo tá, chega a tá brilhando, viu? Novinho, novinho, brilhando da hora, limpinho, parabéns pelo higiene, eu já fui comprar ovo, não botando defeito, mas é uma realidade, de ter fezes no ovo, tem uma, tem que ter limpeza mesmo, tem que ter limpeza, olha a limpeza, chega a tá brilhando, tá de parabéns, procura quem pra comprar ovo aqui? Cristiano, Diana, olha aí, comprar ovo de primeira, pra ovo é eu, que eu sou pequena, com certeza, pra ganhar a minha feira, esse grandão ganha muito, tem que começar de baixo e honesto, E se esforçar muito, pra dar qualidade no ovo, valeu, obrigado aí, boa sorte, olha aí, barraca do tempero, barraca do tempero, uma fofoca do véio aí, uma fofoca do véio, uma fofoca do véio, uma batata do, com o batatão, olha, verdura de uma baixadezinha, graças a Deus, verdura mais baixa, a dona de casa, ia enchar as bolsas, mais rápido, olha o bafato, olha a meia, olha a meia, olha a meia, acaba da verdura, é nóis, deu uma baixada boa, não deu a verdura? Vem demais, né? E a dona de casa, ela vai mais, cebola boa da hora aí, seis cebolas, seis, seis contas, deu oito, não foi? Deu oito contas, valeu aí, olha a barraca aqui, barraca do tempero, barraca do tempero, isso aí pessoal, isso aqui é o movimento da feira, dia de hoje, olha o povo, olha o movimento, ali na frente está escuro, muito bom, muito bom, feira boa aqui, bem ventilado, bem arejado aqui, muito bom, olha o tamanho de tomate, olha o tamanho de tomate, o tomatão desse quatro reais, está bom demais, está bom demais, está firmeira, olha o movimento, primeiro, primeiro da fava, é isso aí, olha a feira daqui, feira de tapetinho, Pernambuco, Sertão, velho bravo, e aí Renato, e aí cara, é nós, olha, vamos ganhar sul-americano, vamos ganhar sul-americano, agora sul-americano, também não perde para ninguém, não, e aí, e aí, 5 reais, 5 reais aí, e aí, muito bom, muito bom, velho bravo da hora, topado, eita maracujada, rapaz, olha o tamanho desse maracujada, agora é graúdo, né pai, e aí, é o que, 5 reais, 5 reais, o bicho graúdo, rapaz, olha o tamanho, maracujazão, é, primeiro, primeiro, um bom dia aí, boa agenda, obrigado, obrigado, vamos embora, e vai Corinta, olha aí, 5 reais a bandinha, vamos acreditar, isso é o que, 5 também, 3 reais, 2 por 5, 3, 2 por 5, dá mais de quilo, dá mais de quilo, muito bom, muito bom, e aí, então, a barraca da verdura aqui, a barraca do apaco, a barraca é topada aqui, é muito bom pessoal, aqui na feira, tem um banquinho para sentar, a madame pananda, muito aí, seta no banquinho, bate papo, lá na frente, tem o setor do lanche, tomar café, e aí, vamos encher as bolsas, vamos encher as bolsas, vamos encher, vamos encher, olha aí, o gacete está aqui, chega para cá, olha aí, a banana hoje, está caindo a banana, é? a bolsa, eu nasci para o 10, para o 10? para o 10, isso, aí, tem que encher as bolsas, a madurinha que está caindo, madurinha que está caindo, vamos encher as bolsas, esse é a madurinha do pé, a madurinha do pé, a madurinha do pé, eita, está aqui no empaio, não é? está aqui no empaio, graças a Deus, mas fica, está da hora aí a bolsa, está da hora, muito bom aí, valeu, bom dia, boa venda, olha a mão bonita, está ligada, é o quilo ou a peça? 4 repé, bom, 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 isso aí ajuda muito esse estilo, é uma grande notificação, valeu, é, 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 olha aí, a banca está paga, a banca, a banca do verde, a banca é caveira, olha a banca como está vindo, muito bom aqui, bota a lona aí, manda o sol, eita Vicente, tá bom, Vicente, já fiz esse, o teu trabalho já, aí, Vicente Filma, que Deus é Deus, eu vejo seus vídeos, eu vejo só o que tu filmou, porque não dá para assistir nada, assiste seis vídeos, por dia, ah, Maria, filma demais, eu quase não vinha, que eu estou de estar em vento, aí com a boca murcha, mas vai assim mesmo, né, vai assim mesmo, aí pessoal, estou aqui de frente do, do maior canal daqui do Tatequim, Vicente Paula, valeu Vicente, valeu, obrigado aí, gogó de ouro, que é isso, não é porque nós fomos para a gente não, mas na Serécia, só tem Vicente, chega o Cabo Amor, e lá na rádio, a gente não está tocando na rádio, chega e chora, vamos ver a lupinha do, valeu, 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 é o cara daqui, do canal daqui da cidade, e lá é grande, é poderoso, muita fruta, muito velho, bom dia, o banguela aí, que eu estou, distraindo dentro, eita banana, banana de, banana d'água, banana para cozinhar, o tamanho, vai em Maceió, Alagoas, chama banana comprida, banana d'água, é isso aí, é muita fruta, muita verdura, essa feira é boa demais, olha o movimento aí, olha o galpão, muito bom aqui, muito bom, muito bom mesmo, muita fruta, muita verdura, vem gente de todo canto aqui, barraca de Itabira, São José do Egito, São, Breginho, Pernambuco, Pernambuco, de Desterro, São Vicente, Distrito Tapetim, Piedade, vem gente de todo lugar aqui, tem banca demais aqui, o que não falta aqui é banca, muito bom aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha o tamanho desse mamão, banca de vanha, tudo bom, na luta, vem, gente, ei, estão descendo um bocado, está melhorando a bátina, tá? Abrir mal o espaço, abrindo mal o espaço, é, está sobrando lá embaixo, é aqui muito apertado, pegadinho, entregar as feiras, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, é isso aí, com o Pimentão, muito bom, muito bom, aqui tem a barraca da promoção, barraca do Vaninho, barraca do Chipola, bora Vaninho, bora Vaninho, roubaram o Palmeiras, de novo, chimário, mas, ei, a doença do Corinthians, passou para o Palmeiras agora, é só perder, não ganha mais não, quem quer rogar não, só quer rogar o Palmeiras agora, e muito, e muito, a barraca do Chipola, ou tomate bonita da boa, a coisa que você tomate, tomate agora, não rola mais nada não, é 3 real, 2 quilos por 5, 2 quilos por 5, 2 quilos por 5, eita poxa, ou para aí, um dia desse, ninguém, não conseguia, eu vou para 1 quilo de tomate, agora está boiando, 1 quilo era 15, 20 pontos, agora 3 real, 2 quilos por 5, ninguém quer, eita, mas rapaz, cebola de, morre em 2, e 2 ou 3, 2, 3 por 5, 3 por 5, olha aí pessoal, a pira do tapete, olha aí, 5 reais, está fácil, ainda dividido com os vizinhos, olha lá, olha, eu vou te dizer, 10 reais o quilo, só tem aqui na botinha, isso é o quilo, uva de 10, promoção, 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 uma rupa acima de 50 reais, com uma viagem de pé, passando a zé, ganhou uma carona, na carroceria do rei, vai, vem daí, vem daí, dá todos, e a senhora, tá bom? tô, graças a Deus, e você? tô bem, graças a Deus, você tá me filmando aqui, vou botar você, bota pro Facebook, botar pra polícia, eu sei, é no canal, vai pro canal, vai pro canal, bota aí, bota, ó o patrão aqui, o patrão, o patrão, olha aí, olha o pezão de aqua, balança aí, olha lá, olha, é azul, é verde, é coisa linda, eita, trofa, e quanto? uns 2 reais, 2 reais? 3 por 5, 3 por 5, 3 por 5, 3 a 5, mas rapaz, olha pra aí, ó banhinho, o boboi, 2 reais, 3 por 5, olha aí pessoal, 2 reais de tomate, caraca meu, só comer verdura, virar camaleão, agora comer só verdura, caraca meu, tá bom demais, olha, a verdura, tá da hora, tá da hora a verdura, muito bom aí, olha, 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 olha o milho verde, olha o milho verde, você já leva cortadinha a bolsa, ó, bom dia, o rei de milho, o rei de milho, rapaz, aqui já tá cortadinha a bolsa, quantos quilos? 1,6 kg, por quanto? 2 contos, 2 reais, aqui o cara já leva cortadinha, passa no edificador, dá uma canjica, eu passei no edificador em casa, com o leite, uma janta da hora com leite, andu com leite, passa 10 dias congelado, passa na geladeira? você congela, passa 10 dias, olha, na bolsinha assim, fechadinha, e aí espigão, está de quanto? 1,25, 1,25, espigão, espigão, olha lá, espigão, 1,25 tem milho, todo tempo tem milho, toda época tem milho, Vai buscar onde? É na região, é? Aqui, a água tá meia pouca, mas tem se quiser que, que chuva, vem usando bom aí, pra ficar apavorável, mas ainda, né? Nós não só fomos aqui nessa cabeceira, mas do velho Chico, é, o velho Chico é, é a mãe aqui, a mãe do lençol d'água, né? Valeu, valeu, boa sorte aí, milho velho é na feira, chegar de manhãzinha tem muito, não tem? Olha aí, eu bebi banguelo hoje, que eu tô fazendo tratamento, eu tô, tô banguelo, e aí? Primeiro é primeiro, da hora, metá-grugué, chove, chove muito, de vez em quando, não sei quando, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, é isso aí pessoal, aqui fica o setor do lanche, daqui façando, fica o setor do lanche, o café, tomar café, caldo de cana, o chá, olha aí, consertador de panela aí, consertador da hora, consertador da hora aí, muito bom aí, olha aí, e aqui fica o setor do lanche, aqui ó, o muro, café com leite, olha aí, e lá na frente, com o caldo de cana, as banquinhas tudo, feito de pinho, agora o Zé descarindo, tá bom Zé, só descansando, só estudando, tudo em paz, né Né, ficou bom aqui no cabalanchado, ficou fresquinho, com o higiene da hora, ficou muito bom aqui, e tem banca sobrando aí, não queres nenhuma não? não, 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 ficou tão, tu queres fazer um espetinho rapaz? mas agora não, agora não, banca sobrando aí, agora tem demais, ele ficou legal aqui pô, ficou muito bom, ficou um luxo, ficou um luxo pô, ficou um luxo, ficou um luxo aqui ó, o menino sabe, é? opa, tudo bom? mas é neta, é natura não é neta, é neta, e tu já era, já passou já, as mulheres, as mulheres fazem regime, faz magro e sei, fica desanimada, mas é mesmo, porque não, ei, eu vou contar um negócio aqui, eu vou deixar até gravado, não é, tá achando as mulheres que engravidam, sabe por quê? é porque o homem, quando ele casa com uma mulher bem magrinha, quando ela engorda com qualquer coisinha, que vai ficar lisinha, pô, de fio, aí a gente diz, né, fulano é boa pra fulano, olha ela como ela tá ficando gorda, aí o cara casa com uma mulher gorda, ela faz regime, ele tá matando a mulher de fome, eu já disse que o cabelo não presta, né, tá matando a mulher de fome, tudo em paz, né, graças a Deus, eita, passou a contar uma história aqui, tem todo o lanche, tem todo o lanche, é muito bom aqui, muito legal, olha aí, feira livre de rua, tapetinho, ficou bom demais, valeu, valeu aí, valeu pessoal, um abraço, que Deus abençoe a todos, meus seguidores, todos vocês que assistiram esse vídeo, tchau,